A Fiocruz começa os testes com a BCG para avaliar a eficácia dessa vacina contra a Covid-19. O repórter Tiago Pimenta está no Rio de Janeiro e tem os detalhes. Bom dia, Tiago. Bom dia, Manu. Esse é um projeto liderado pela Austrália. Com a utilização da BCG para tentar conter os impactos da Covid-19, o Brasil se junta a países como Reino Unido, Espanha e Holanda. O foco do estudo nessa fase são os profissionais da saúde. 10 mil trabalhadores, entre médicos, enfermeiros, técnicos e outros, vão receber a vacina BCG. Aqui no Rio de Janeiro, esse grupo conta com 2 mil pessoas, que vão ter amostras de sangue coletadas e analisadas a cada 3 meses, pelo período de 1 ano. A vantagem de se usar a BCG é que é uma vacina já conhecida e usada há 50 anos em recém-nascidos. Por aqui, a gente fica na torcida, Manu, para que o resultado do estudo seja positivo. Voltamos com você. Com certeza, Tiago. Obrigada.